Vamos lá para a nossa aula de ciências, então peguem a coxila, abram a página 114, nós vamos fazer até a página 119. Aqui nós vamos ver sobre a estrutura das flores, tá? As flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Delas estão contidas as partes femininas ou masculinas capazes de unir-se para reproduzir semente a quais germinam e geram novas plantas. As pétalas atraem animais que ao colocar as flores acabam coletando o pó, que é a parte masculina, e carregando até a parte feminina de outra flor. A união das partes femininas e masculinas possibilitam a reprodução, tá? Aí na rotina que vocês estão indicando onde é a parte masculina, aí tem as pétalas e onde é a parte feminina de uma planta, né? Aí nós temos a formação dos frutos. Quando ocorre a polinização, ou seja, a união das partes masculinas e femininas das flores, A parte feminina da flor cresce e transforma-se em fruto. O interior desse fruto forma a semente. Como vocês já observaram em algumas frutas, vocês comem, né? A semente apresenta uma planta em formação, o fruto protege a semente. Para que a semente se espalhe nos frutos, ajudam a dispersá-la. Assim, as plantas podem germinar em lugares diferentes, tá? Aqui nós temos a semente do feijão. Da semente do feijão há um feijoeiro. As sementes dão novas plantas, certo? Dentro das sementes há um embrião. Uma planta em formação que ainda não apresenta nenhum óleo. Ao germinar, esse embrião crescerá e vai se transformar em uma nova planta, tá bom? Enquanto não apresenta folhas, o embrião retira da semente o alimento de que precisa para crescer. E aí vocês estão vendo as etapas com que isso ocorre. O feijãozinho, depois ele começa a germinar, vai, depois ele vai crescer e vai formando raízes, né? Aí vocês vão responder as duas questões, tá? Lá quando a sua hora de organizar, na página 517, vocês vão fazer um desenho, né? Desenhe neste espaço, o desenvolvimento de uma semente de feijão até o feijoeiro. E nomeiem cada parte da planta, tá? Aqui vocês podem pegar e fazer aquela experiência do feijãozinho. Podem pegar o feijão, pegar um copinho, colocar o algodão, umedecer o algodão. E aí vocês vão acompanhando o processo de como vai ocorrendo essa germinação de um feijãozinho, tá? Na página 118, vocês vão reportar partes das plantas, partes das plantas do encarte número 2, tá? E vão colar na imagem. Então, vocês vão reportar lá o encarte da página 116 e 5 para realizar essa atividade, tá bom? E depois, para nós encerrarmos, ó, no caderno, indique uma função para cada um destes órgãos. A raiz, o caule, a folha, a flor e o clube. Então, vocês vão pegar e fazer essa atividade no caderno de ciências. Vão colocar o cabeçalho, a data que vocês estão realizando e vão colocar assim, atividade de ciências da página 119, tá bom? E depois, para ir além, tá? Encontre no labirinto o caminho que leva a semente do feijão a germinar e crescer até se tornar um feijoelho, tá? Então, realizem as atividades com atenção, ok? Surge um dúvida que vocês podem chamar. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto